Bem-vindos ao B de Barbária, a gente vai fazer com vocês o unboxing da caixinha da Intrínsecos. Bom, pessoal, tem uma playlist aqui no canal em que eu abro várias caixinhas de clube, acho que muitos de vocês já viram, e a Intrínsecos não costuma mandar muitos livros que eu leio, principalmente porque são muito... tem muitos livros estadunidenses, né? E aí, quando eu vi que seria uma autora da casa, da Intrínseca, que eu já gosto muito, latino-americana, eu percebi que esse era o mês pra eu fazer o meu unboxing da Intrínseca. Então, eu assinei só essa caixinha, vai ser minha primeira experiência, eu vou abrir aqui com vocês. Tá pesada essa caixa. Já passei o estilete. Ah, ele vem embalado num papel de jornal. Não sabia que vinha assim. Joguei a caixinha pra longe, deixa eu virar aqui. Ai. Ó, o Mimo. Atenção, acenda a vela. Ai, uma vela. Olha que lindinho, gente. É uma caixinha. Focou agora. E vem uma vela dentro. Ai, olha, gente. Vem uma cartinha. Escrito. Mistura de terrores sobrenaturais e concretos. Nossa parte de noite mostra o lado sombrio que todos escondem em si. Para uma experiência sensorial, você encontrará velas aromatizadas que o guiarão por esse território repleto de misticismo, opressão e enigmas macabros. Acenda quando estiver... Acenda quando sentir... A escuridão se aproximando. E vem um joguinho de quatro velas, olha. Roxas e vermelhas. Muito, muito gracinha. Não dá para sentir o cheiro porque eu tenho vini, gente. Mas quando acender, eu vou com certeza saber como que é. Aqui vem, então, um cartão postal com a capa com a qual o livro vai ser publicado. Nossa parte de noite da Mariana Henriquez, então. Para aqueles que já imaginavam. Vem também com... Ah, olha só que legal. Tem uma parte da Intrinsicus que é uma parte digital. E aqui está dizendo que eu tenho acesso a isso usando esse QR Code. Massa, não sabia disso. E vou ter que pegar o estiletinho de novo para abrir. O livro é roxo e ele tem fitinha. Eu não sabia que tinha aquela fitinha marcadora. Ele é bem grande, gente. Quem já deu a Mariana Henriquez sabe que os livros dela são pequenininhos. Pelo menos os dois que tem aqui no Brasil. Mas eu imaginei que fosse. Porque como a Intrinsicus tem capa dura, não faria sentido ser um livro tão pequenininho. A gente tem, então, a revistinha, como vocês podem ver, com essa arte bem bonita de caveiras. A Intrinsicus sempre manda esse livro, que é cor única, com o simbolizinho do clube. Roxo. Deixa eu ver se foca. Não sei se vai focar assim, mas enfim. Eu gravo mais perto. Cheia de espinhos. O marcador também. Tradução de Elisa Menezes. E o livro tem uma diagramação comum. Não tem desenhos... É um livro bem grande, galera. Tem 542 páginas. Mas eu tô muito, muito feliz com o meu novo livro da Intrinsic. A qualidade do material do livro parece bem massa mesmo. E eu vou dar uma olhadinha nesses mimos digitais ainda. É isso, pessoal. Um beijo. E até a próxima.